Uma saudação a todos que nos assistem nesse momento e nos ouvem. Gostaria, em nome da direção, dos associados da Associação de Aposentados e Pensionistas de Farupilha, a POPENFAR, de agradecer o convívio que tivemos durante o ano de 2021, e, obviamente, desejar a todos um excelente 2022. Que tenhamos muito presente na nossa vida o convívio entre nós, que possamos estarmos juntos nesta caminhada, nesta vida, e, ao mesmo tempo, que os nossos sonhos se tornem realidades. Por isso, eu deixo um grande abraço, um abraço caloroso de todos que conviveram, que viveram conosco. Claro que alguns partiram, alguns não estão mais conosco, mas eu tenho certeza que todos estarão conosco no ano de 2022. Sucesso a todos. Que todos tenhamos um excelente ano de 2022. Que possamos, mais do que nunca, estarmos juntos. Agradeço a oportunidade, a TV Cidade. Agradeço a todos que nos apoiaram durante este ano, com a certeza de nós estarmos em um novo local, em uma nova sala, para juntos podermos ter novos convênios, novos benefícios aos nossos associados, e, sobretudo, lutarmos em prol dos nossos associados e dos nossos aposentados. Um grande abraço do Cláudio Paza e de toda a direção da APOPENFAR. Obrigado a todos.